DJJS, no baile da Suécia, por esse cara toca não tem jeito É constituição, é muita putaria, do início ao fim É reta velha, tropa do paizão É reta velha, tropa do paizão Brota com a tropa te conta, é o cibra do homem Novinha vem de longe, é a brinta de pique esconde É reta velha, tropa do paizão É reta velha, tropa do paizão Brota com a tropa te conta, é o cibra do homem Novinha vem de longe, é a brinta de pique esconde É reta velha, tropa do paizão É reta velha, tropa do homem É reta velha, tropa do mirante É reta velha, tropa do mirante